Aí galera, olha aquele trem lá, ninguém sabe o que é, voando lá em cima alto, por cima do circo de bidola. Oxe, olha uma coisa já, olha aqui no zoom do celular, como fica, o negócio fica vermelho no meio, olha pra aí. Oxe, tá mudando de cor. Que caralho é esse daí, sem o zoom? Olha o relâmpago que deu e ficou enganchado no pé de embu. Tá longe, tá alto. O Truvão lá enganchado no pé de embu, ó. Que desgama é aquilo ali, peraí que eu vou botar o... Deixa eu botar o negócio aqui pra ver se dá. Ali é longe, cara, ali é longe ali. É longe ali. É nada daquela altura? Olha lá, mudando de cor. Tá mudando de cor, tá ficando laranja, tá ficando... Olha lá, tá sumindo, ó. Vai apagar, ó. Olha lá, tá apagando, ó. Olha lá, acendeu de novo, ó. Que porra é aquilo ali? Disco voador. Fazer igual a chave. Ah, vem o disco voador! Ali foi o Truvão que baixou no pé de embu. Olha lá, ó, tá piscando, ó. Tu tá vendo que fica forte, fraqueia, e fica vermelha, fica branca. Olha, como ela fica aqui no celular, ela tá piscando, ó. E tem um negócio no meio, ó. Hã? Olha lá, mudou de cor de novo, ó. Bora lá ver, tu? Bora lá de moto? Aquilo é longe, pô. E tem um negócio no olho! Não tá piscando. Então, agora... Então...